Nós tínhamos uma expectativa em relação ao primeiro jogo, que para nós seria importante vencer e começar bem. Agora, convenceu, a equipe fez várias triangulações pelos lados, teve várias oportunidades para ampliar o placar. A equipe fez um bom jogo, agora nós, principalmente em termos de finalização, acertar um pouquinho mais. Mas assim, só perde quem cria, nós criamos umas 4, 5 chances para matar o jogo logo no começo também. E depois o Paracatu equilibrou, acabou que a gente fez esse gol no primeiro tempo, deu uma tranquilidade maior, voltou mais tranquilo para o jogo, mesmo ter tomado o gol. Mas voltou um pouco mais tranquilo e a gente, assim, eu acho que nós fizemos uma partida que nós podemos até melhorar, mas de estreia está ótimo. Eu conversava com o Juninho, professor, em relação à idade, 39 anos segundo ele, existe um certo preconceito ainda no futebol brasileiro em relação à idade. E ele demonstrou, na verdade, que vai ser aquele cara, aquele jogador que vai te dar tranquilidade no setor de mil campos, né professor? Porque coordena, tem experiência e sabe o que fazer, né? Ah, com certeza. E ele, de todos esses atletas que estão aí, o Juninho foi o que mais jogou o último campeonato. O Juninho jogou 1.350 minutos, mais do que todos os atletas que estão aí. Então, não é pelo fato dele ter 39 anos que, pelo contrário, treina muito, se dedica. E está aí, a qualidade dele é indiscutível, né? A bola que ele meteu para o dentro para fazer o gol no primeiro tempo ali, não é para qualquer um, né? Mas a qualidade técnica dele, jogador que já passou pelo Atlético, já foi campeão sub-20 com a seleção brasileira. Então, é um jogador que tem muita qualidade. Como ele já havia trabalhado comigo umas duas, três vezes, nada melhor do que trazer ele para cá para dar essa experiência, esse toque refinado ali no meu campo. Então, nós vamos falar da torcida, né? Faltou um pouco. Alguns erros que estão ocorrendo na equipe. Em qual setor, se você quer citar esses erros? É o gol. É o gol. É lógico, nós não podemos perder três gols, porque nós perdemos dentro da área pequena ali, não pode, né? É um jogo difícil, não pode, tem que matar. Então, nós temos que melhorar isso aí para poder jogar com mais tranquilidade. Principalmente, se é feito o gol, você joga com mais tranquilidade. Em relação à torcida, o Catanós fez falta no estádio, né? Para empurrar o time, poderia ter saído com mais gols, né? É, o torcedor faz falta para qualquer equipe, né, cara? Só que, infelizmente, aconteceu. Agora, não é por isso que nós vamos ficar batendo, né, cara? Assim, a gente tem que ter um pouco mais de ponderação. Às vezes acontece, um clube que está em nativa há dois anos, cara, e disputa um campeonato de três meses, corre atrás no dia a dia dos patrocínios e um monte de coisa, né? Às vezes um deslize, né? Na realidade, foi um deslize que aconteceu, né? Pelo fato de não ter mandado o laudo para a federação. Mas isso aí é uma coisa que acontece. Mas o mais importante de tudo isso foi que a equipe jogou, mesmo sem o torcedor, sentiu falta do torcedor, mas foi a vitória. Pessoal, aqui o João Paulo, volante do Mamoré. João Paulo, estrear em casa, estrear com vitória, né? Foi uma partida boa do Mamoré. Qual que é a análise que você faz desse jogo da estreia, né? É, foi um jogo muito bom, né? Onde a nossa pretensão dentro do campeonato é sempre estar vencendo dentro de casa. Então, teve uma entrega bastante de toda a equipe, né? Superamos algumas dificuldades por questão do primeiro jogo, de entrosamento. Mas o objetivo foi concluído, né? O objetivo de três pontos. Então, a gente agora é melhorar a cada dia mais para, por decorrer do campeonato, a gente conquistar o grande objetivo nosso. Ali no intervalo, o Mamoré errou alguns gols, né? No primeiro tempo. Ali no intervalo teve uma conversa nesse sentido. Para que voltasse no segundo tempo e fazer a bola entrar dentro do gol. Como é que foi? É lógico, né? Que a cobrança foi feita pelo professor Catanós, né? Nós criamos algumas situações de gols, né? Durante o primeiro período e no campeonato e no futebol a gente não pode perdoar, né? É a oportunidade que tem, a gente tem que fazer. Mas graças a Deus a gente teve outra oportunidade e a gente concluiu e conseguiu fazer três gols também, que é muito importante. Aqui o David, ele fez o primeiro gol do Mamoré na estreia da segunda onda do Mineiro. David, estreando com o pé direito, né? Fazendo gol na estreia, o Mamoré saindo vencedor não tinha como estrear melhor, né? Graças a Deus, né? Fomos corolados aí pelo nosso trabalho da semana, pelo nosso trabalho aí nessa pré-temporada. E glória a Deus, né? Fico feliz por ter marcado, feliz por ter estreado bem, por esse clube que tem muita tradição. Agora é treinar mais porque o próximo compromisso é longe de casa, né? Então demanda aí um treinamento maior, né? Uma preocupação maior. Sim, sim. A gente vem semana após semana, trabalhando firme, sempre com os pés no chão, buscando cada dia mais evoluir. E se Deus quiser aí, ser coroado nesse campeonato aí com mais vitórias.